Oi gente, eu venho um vídeo maravilhoso, já viram aqui o noveco do lado que é o recebido que eu acabei de gravar agora, agora gente eu vou falar sobre outro recebido maravilhoso, gente esse recebido é o seguinte, eu ganhei no sorteio uma escolha de uma amiga maravilhosa, a Roseli gente, do canal Limonada Femme, ela sempre faz no canal dela gente, é como é que fala quando a gente junta as coisas, ai gente sumiu a palavra aqui, desapego, ela faz vários desapegos no canal dela e ela fez um desapego e quem tivesse participando mais e tal ali, olha lá e eu acabei que fui a sorteada, a escolhida, mas no final gente das contas, eu ganhei, eu fiquei muito feliz porque a Roseli é uma querida, as coisas dela são maravilhosas, muito chique, minha amiga, amo de paixão, tá Roseli? Um beijo no seu coração, vou deixar aqui a fotinha da Roseli para vocês verem, quem não conhece ela, ela tem canal, vem aqui embaixo, vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo para você conhecer ela também, tá bom? Gente, eu gostei tanto dessa blusinha, olha a cor dela ficou tão, acho que é por causa da parede, né? A cor dela ficou tão bonitinha gente, gostei disso, ó. Vamos lá gente, tá aqui, tá o meu amigo estilete para me ajudar a abrir, porque eu sempre passo aperto para abrir essas caixas, olha o tamanzão da caixa, olha que coisa mais e linda, mais linda, vou abrir e eu já sei mais ou menos o que que tem aqui dentro, né? Porque ela mostrou lá, e eu vou passar aperto agora para abrir essa caixa, porque eu morro de dó gente, não gosto de rasgar nada. gente, ela é tão cuidadosa, tão cuidadosa, que olha para vocês verem, ela gente, ainda enrolou, colocou saquinho aqui, colocou, olha gente, que cuidado gente, olha que cuidado dessa moça, colocou um tanto de, tá vendo? Olha, um tanto de isoporzinho para chegar bonitinho, e colocou uma caixa dentro da outra caixa, olha só para vocês verem, que cuidado dessa moça. Vamos lá ver o que que tem aqui gente, de início olha, que parece que é uma cartinha, tá? Que gracinha, olha que mimo gente, que coisa mais linda, um passarinho lindo, 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 tem uma cartinha aqui, amo cartinha gente, amo de paixão, tá? Manda carta para mim gente, eu gosto muito de carta, e eu vou mandar carta para vocês tudo também, olha que lindo, se não plantar não nasce, se não regar não cresce, verdade, se não amar morre, assim são as plantas, assim são as pessoas, vou fazer parte do meu canal, Instagram, Facebook, ao mesmo tempo faz parte de um pedacinho da minha vida, fico muito feliz com seu apoio e carinho lá comigo sempre, me acompanhando, me assistindo, meu muito obrigada. Olha que lindo, limonada fêmea, olha que capricho gente, muito, 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 muito lindo, muito obrigada amiga, eu que agradeço a você, tá? Tá guardadinho aqui, tudo que você já me deu, gente, e tem muita coisa bacana aqui, ai que coisa linda, gente, ela colocou coisa a mais aqui, porque isso aqui não estava lá não, ela colocou coisa a mais gente, gente, essa menina surpreende demais a gente, ó, o tanto desse negocinho, e olha que lindo, eu amo essas coisas, gente, olha que lindo, gente, olha, isso aqui não estava lá não, ó, cadê? Do Gorila Club, vou abrir aqui pra você, gente, que coisa mais fofa, olha aqui, que lindeza, gente, olha, Game Over, Game Over, ó, que lindo, gente, olha que chique, vai ter muitas fotinhas, e o cheiro no Instagram, eu já tenho um todo assim de veludinho, sabe? E agora esse daqui, muito lindo, muito obrigada amiga, eu amei, de paixão, obrigada mesmo, vou colocar no cantinho ali, eu tenho certeza que tem mais coisas aqui, que era menos coisa, tem muita coisa aqui, gente, olha aqui que gracinha, olha, gente, chocolate Brasil Cacau Show, ou será que é, gente? Ai, 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 que delícia, felicidade, vocês viram, né? Olha, deixa eu abrir aqui, que eu tenho que abrir pra mostrar pra vocês, né? Olha que gracinha, olha, gente, cheio de chocolate aqui dentro, coisa gostosa, aqui, ó, cacau, chocolates Brasil Cacau, mais chocolate, acho que ela sabe que eu gosto muito de chocolate, né? Mais aqui chocolate ao leite, amo, de paixão, e aqui balinha, amo essas coisas, muito obrigada amiga, isso não tinha, você caprichou, tá? Essa menina arrasa, viu? Caprichou, tem coisas que eu tenho certeza que não tava lá, Olha isso aqui, linha especial, alma e flores, queen, hidratação intensa, sabonete hidratante, perfumado, olha o capricho, gente, olha pra vocês verem, se eu aguento um negócio desse, olha só, sabonete, e tem mais essas coisas aqui, não tava lá, eu tenho certeza que não tava, olha aqui, Tic Tac, gente, meu Deus do céu, veio lá do, é, Londrina, gente, lá de Londrina, veio lá de Londrina, gente, agora o que que eu lembro que tava era essa caixa maravilhinda aqui, gente, olha, da Glambox, tá? Que ela, eu sabia dessa caixa, ela colocou coisas a mais, tá? Aqueles bombons, é, o sabonete, o Tic Tac, e esse negócio do Gamerove, ela colocou a mais, porque o que que era pra ser era isso daqui, olha, que eu lembro, vou abrir aqui com vocês, pra mostrar as coisas que eu lembro que tava, dá bem aqui, ó, é isso aqui mesmo, colocou coisas a mais, gente, meu Deus, aqui, olha, eu lembro que tinha Bella Cotton, tá? algodão puro, maciez, e anti, antigerme, viu? Isso aqui era mesmo, que tava lá, e isso daqui, gente, ó, quando eu fizer escova, né, com cabelo assim, não tem jeito, não, rolinhos, né, mas ele é diferente, ele tem tipo uma escovinha, quando eu fizer escova, aí dá pra eu usar. Obrigada, amiga. Aqui, gente, show inseto, nossa, isso é maravilhoso, amei, tá? Aqui, tá cheio de inseto aqui, show inseto, viu? Campo e praia, repelente de insetos, família K. Aqui, olha, felicidade, olha que gracinha, gente, nossa, ele é muito cuidadosa, viu? Aqui, o saquinho todo bonitinho, e aqui, olha, que gracinha, olha que lindo, eu dou rosinha, obrigada, porque eu uso, viu, amigo, mas ele é de grande utilidade pra mim. Aqui, olha, é o Reload Positive B, ultraconcentração, amido complexo, protetorinha da Kimoa, hidratante, termo, protetor, preparador de fios e redução de frio, isso aqui é pra quando eu fizer escova, eu penso, né? Aplicar nos fios molhados e pentear, sem enxaguar, não, pode ser molhado mesmo. Cabelos estressados e deprimidos, reabilite sua beleza positiva. Olha que show! Aqui, ai, caiu! Aqui, gente, spray gloss, estrabilho, liso e instantâneo. Isso aqui, quando eu fizer escova também, tá? Que eu vou usar chá, vou colocar aqui no cantinho aqui. Isso daqui, gente, ela até falou o que que era. Delineador para os olhos azulzinho, tá? Ó, delinear os olhos. Aqui, olha, é fininho, vou fazer... Eu vou usar, vou usar e vou mostrar pra vocês como é que ficou, o que que eu achei. Aqui. Ah, tá, deixa eu mostrar esse aqui. Olha, olha o tamanho desse esmalte. Eita! Esmalte Sinful Colors. Ó, o tantão, gente. Veio esse esmalte, esse da Belte Color, olha. Esses dois aqui. Esse da Risqué, lindo rosinha também. Deixa eu ver se tem mais algum esmalte. Não, esmalte vieram esses três, tá? Três esmaltes. E veio também esse Adventsy Fluido Restaurador de Pontas. Ah, tá, que ela falou que ela tinha o óleo pra pontas. Eu preciso muito de óleo para as pontas, tá? E olha que chique, gente. Tá? Tecnics Adventsy Fluido Restaurador das Pontas. Vou usar Moentó no meu cabelo. E tem esse batom da Dylos. Não tinha nenhum batom da Dylos. Primeiro batom da Dylos, tá? Olha, rosa, lindo. Amo rosa. Apaixonada com rosa. Dá pra vocês verem a cor aí, olha. Hum, cheiroso. Rosinha. Amo. Linda a embalagem também. É show de bola. Olha que gracinha. E, gente, isso aqui, que vai ser o meu primeiro, gente. Porque é o rosa marcante. Eu nunca usei nenhum batom líquido. Porque eu nunca comprei. E agora é o meu primeiro batom líquido que eu vou usar. Porque eu nunca usei. Porque eu achava muito caro. E daí é o Dora ainda, tá, gente? Viu, amiga? Primeiro batom líquido que eu vou usar. Vou estrear. Muito obrigada. Eu quero te agradecer de coração. Olha, gente. Hum, e o cheiro? Que delícia. Meu primeiro batom líquido foi a Roseni, que me deu. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tudo isso eu ganhei. Vai ter fotos lá no Instagram. Quiser me mandar um mimo, pode mandar que eu aceito. De coração, divulgo você aqui também. Minha caixa postal vai ficar aqui pra você ver. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Porque todo dia tem vídeo aqui neste canal. E fora os extras, que eu sou muito louca. Eu sou dessas, tá? Amo gravar. Amo falar com vocês. Amo divulgar vocês. Amo estar aqui. E eu quero estar aqui pra sempre, se Deus quiser. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar aqui no canal. E ir lá conhecer a Roseni também, que tá aqui embaixo, o canal dela. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.